Opa, aí galera, beleza? Galera, apareceu aqui uma outra discussão novamente, uma discussão pra mim chata, pra mim cansativa, que é a questão da representatividade na dublagem. Uma coisa que eu já falei há tempo atrás, que dublagem não tem cor, e é verdade, não tem cor, e vou muito pra essa linha. Não quer dizer que realmente, obrigatoriamente, a empresa tem que escolher tal ator. Não há bem pro aí. Em primeiro lugar, você sabe muito bem que na dublagem você passa cinco testes. Qualquer ator, qualquer pessoa pode sim dublar qualquer personagem. Seja que for negro, branco, asiático, não interessa. A gente discrimina isso, por quê? Primeiro, a gente está lidando com a questão da interpretação. Se a pessoa está combinando com a voz, se está combinando com a proposta, se está combinando com o que o cliente está querendo. Agora, quando há um conceito, quando há um conceito, como o caso da Disney, que anda muito por essa linha perigosa, a meu ver, você está querendo dar espaço para tudo, mas também está menos precisando dos outros lados, eu acho isso perigoso, mas isso não vem ao caso da discussão, aí que está. Se é um conceito, se há uma proposta por detrás dessa proposta, se há um porquê eles estão exigindo isso, aí sim, aí sim você pode estar colocando uma coisa. São questões que estão envolvidos. Agora, você ficar colocando lacração, colocar tudo isso o tempo todo, aí não resolve. Não é assim. Você tem que dar chance para todos. Todos têm chances iguais, como qualquer outro profissional. Todos têm chances iguais, independente da sua raça, da sua cor. Independente. O que importa é a sua capacidade. Não interessa aqui, eu falo profissionalmente, não interessa aqui. Ninguém tem pena. Se a pessoa errou, ela errou. Se ela acertou, ela acertou. Mas essa questão de representatividade na dublagem é muito complicada. Por conta, não porque o meio é pequeno, mas porque não é por isso, né? Que estão surgindo novos profissionais. Sempre vai surgir profissionais de todos os tipos, todas as questões. Tanto sexuais, cor, não importa. O que interessa para a gente é a interpretação. É a pessoa combinar com a voz. É combinar com a proposta. É combinar com tudo. Isso que é o ponto-chave. Agora, a ver esse lado da moeda, da representatividade, eu acho isso perigoso. É até um pouco leniente. A minha opinião não quer dizer que realmente represente todo o mercado. Deixa eu baixar isso bem claro. O que eu observo, o que me incomoda, é esse exagero nessa exigência. Porque nem tudo é possível. E outra, se houvesse escolhido, vamos falar a verdade, se houvesse escolhido atores japoneses, ou asiáticos, ou descendentes asiáticos, para dublar, esse ator tem que ser bom. Não basta você saber atuar, se o ator não adquiriu as habilidades de dublagem. Por isso que a gente sempre fala que dublagem, você tem que ser um excelente ator. Não há como pular essa estapa. Não há como. Por mais que possa surgir N trabalhos com essa temática, com essa questão, o problema é a formação do profissional. Vai dar tempo de se formar e aparecer uma oportunidade dessas? E que na qual a Disney, ou qualquer outro canal de stream, possa exigir, repito, exigir, que se ponha tal profissional, independente se for novo, ou mais experiente, essa é a questão que eu estou colocando aqui. Este é o ponto que precisa se observar mais. Se tem profissionais suficientemente preparados, se tem para mais, apesar de que está se formando, aqui tem detalhe, está se formando profissionais, está se abrindo espaço para isso. E isso não tem nenhuma empresa que está negando isso, ao contrário. Ninguém está negando nada disso, ao contrário. Está tendo espaço para todos. Vai ter oportunidade para todos. É assim que funciona. Agora, o que não pode acontecer é esse tipo de coisa, essa forçação de barra, para que um produto atenda a uma necessidade de uma minoria. não da maioria. A pergunta é, se a maioria assistiria por causa de tal questão. Não porque, ah, eu me identifiquei por essa obra, eu quero que seja somente tal coisa. Em primeiro lugar, quem realmente define, quem realmente define é o dono do projeto. É o dono. Sempre é o dono. Nunca. as empresas de dublagem. O dono tem o conceito, tem a história na mão. Ele pode fazer o que quiser. O diretor original da proposta, principalmente na voz original, nesse caso, a voz original, sim. Foi válido e é viável. E é correto fazer desse jeito. Eles fizeram muito bem. Tem escalado profissionais asiáticos. Só que eles poderiam muito bem ter escalado outros profissionais. É opção. Não existe regra, não se deve cagar regra em cima disso. Ao contrário, não se caga regra. Ao contrário, existe lógica. Existe o porquê. Porquê aquele ator. Porquê quer-se aquele ator. Agora, se a empresa exigir tal condição, aí é outros 500. Coisa que o que eu pude entender e observar, não teve. e deve-se lembrar, ainda há profissionais, a gente sabe, tem profissionais nipônicos aí, alto nível, que eu tenho observado, principalmente asiáticos, que eu estou observando, já acompanhando, e prestando atenção. mas será que vai ter suficiente para atender a demanda? E não só isso, Star Talent também, com esse mesmo nip, esteja preparado para atender essa demanda? porque o problema é o que eu falei, ator em dublagem tem que dominar teatro, não tem como, ele tem que saber atuar muito bem, e passar um pouquinho da sua verdade para aquele personagem, um pouquinho da verdade, não vou usar o mérito da cópia, mas sim o mérito da interpretação, de entender o que está acontecendo, e seguir o que o ator está pedindo, o que a obra está pedindo, não só o que o ator pediu, mas sim o que a obra pediu, mas é a obra, o ator só dentro vai dar incorporação ao personagem, a gente não vai ignorar o ator, vai observar mais como o personagem está reagindo em cima da situação, o importante é o personagem, não quem faz, mas sim o que o personagem está pedindo, e são questões que precisam ser observadas mais, parar de se observar mais o superficial, e observar mais o mecanismo por detrás da coisa, começar a ser mais curiosos, e entender como que funcionam os mecanismos, tá bom? Então, são coisas que realmente me incomodam, mas eu tenho que deixar claro, eu sou mais da linha de realmente respeitar a questão do conceito, mas desde de que haja um porquê, a representatividade é o menor dos porquês, tem que ter um motivo, por que esse ator foi escolhido, além da cor, é porque esse ator é bom, ele atinge o que o personagem, o conceito do personagem está ofertando, apesar, além dessa origem, ele está respeitando o que foi pedido, essas são as questões que precisam ser levadas em consideração, não vou levar a questão da representatividade, representatividade que eu acho isso perigoso, a meu ver, tá? Eu observo a questão artística, mas também o porquê do conceito, e se o conceito está sendo respeitado, a pior é isso, é o conceito, o conceito da obra, não o porquê, não ir pelo, não por representatividade, representatividade, porque pensa, vamos supor que vamos colocar lá a obra fosse tratar a vida de um músico, e esse ator é músico, pô, chamar um ator músico é muito mais vantajoso do que chamar um ator não músico, para ele tocar, para ele poder fazer o que deve ser feito, a mesma coisa vale um decidente oriental, eu fui, eu não vou falar, mas eu participei em produções que exigiam um perfil específico, que era o meu, e eu fui atender, e para mim, eu já logo de cara percebi, era o conceito daquele pedido, é o conceito daquele trabalho, se foi pedido isso, eu tenho que atender as demandas, simples assim, qualquer mercado tem uma demanda, tem um porquê, tem um conceito mercado lógico, agora, quando não houve esse conceito, e não foi pedido esse conceito, não foi trabalhado esse conceito, porque o cliente ou não quis, ou, não houve esse pedido, vindo do cliente, porque qualquer dublador pode dublar, qualquer pessoa pode dublar, desde que seja ator, óbvio, isso é claro, estou apertando bem nessa tecla, tem que ser ator, não adianta, não adianta você ser um influencer, não adianta você ter a capacidade de dizer, ah, eu sei atuar, mas, você sabe atuar bem, para dublar? Essa é a pergunta, não a cor, não interessa a cor, nesse primeiro momento, porque não adianta você colocar qualquer pessoa, desde que essa pessoa entenda o que está falando, entenda o que está dizendo, porque nós já vimos o que aconteceu, por exemplo, vamos voltar no tempo atrás, quando o Luciano Huck, quando a Pete, o Roger, que sinceramente fizeram as piores dublagens em toda a minha vida, agora sim, estou realmente detonando, criticando, fizeram as piores dublagens, e isso é notável, está até registrado em outras entrevistas que vocês bem sabem e bem acompanharam, essa é a pergunta, do que adianta você ser um Star Talent se essa pessoa não é ator, se essa pessoa não tem a capacidade necessária, como é o caso do Rodrigo Lombardi, Flávia Alessandra, Ari Fontoura, o que mais deve estar tendo destaque e está sendo chamado recentemente, Romulo Estrela, enfim, esse Star Talent, ele tem que ter, sim, carreira de ator, tem que ter capacidade de ator, de atuar, porque na hora que ele for pegar o personagem, pegar o roteiro, adaptado, traduzido, o que for, ele vai dublar em cima do que o ator, em cima do que o personagem está pedindo, além do que, ele pode criar em cima, dando um pouquinho da identidade dele, um pouquinho da marca, seja a voz, que é a marca já, é a nossa marca, é a voz, então, são coisas que precisa você levar em consideração e entender o porquê, porquê foi escolhido tal autor, o porquê foi feito isso, qual foi o conceito, qual foi a história, pensa, antes de criticar, antes de observar, antes de você falar qualquer coisa sobre essa questão de representatividade, observa o porquê, o porquê foi pedido isso, se a obra envolve a história de um negro, é claro que um negro seria interessante falar, agora, a mesma coisa vale a tradução, eu tive uma discussão dessas que realmente me incomodou demais, eu até debati com um cara, eu posso contar, em uma das palestras que eu assisti sobre esse assunto de representatividade e tradução, eu lembro muito bem disso, eu questiono, sim, que haja uma representatividade, sim, mas desde que tenha um conceito, desde que tenha um porquê, não por qualquer motivo, não por questões sociais, isso é o menor dos pormenores, a minha exigência é que tenha um porquê, qual lógica, se é para chamar um Carlos Kateshi, um Carlos Kateshi, em uma novela da Globo, que para mim, para mim, eu nem assisti, nem assisto novelas, mas eu vi trechos e me incomodou demais, chamar um branco no lugar de um asiático, tem muitos atores japoneses, tem muitos atores asiáticos aí, no Brasil, no mundo afora, disponíveis para poder fazer essa atuação, olha, bela escolha, bela falta, bela educação, é isso que me deixa irritado, é esse ponto que eu falo, é porque teve um porquê, tanto que por causa disso, muitos colegas, atores, asiáticos, se uniram e fizeram coletivo, orientem-se, até eu não lembro como ele está esse coletivo, mas eu lembro perfeitamente bem, o caso, e quando eu também discuti sobre esse assunto, com a questão desse tradutor, é que o problema, são as questões que existem, é porque existe uma questão chamada conceito, eu estou batendo muito dessa técnica, da atuação, e do conceito, do porquê, não por questão social, que isso não interessa, a mim, não me interessa, o que interessa é o conceito, é o porquê, o dono do projeto, ou quem está escrevendo o projeto, ou quem escreveu o roteiro, pensou nisso, com razão, ah, só por causa da representabilidade, não, porque essa pessoa, ela teve um porquê especial, ela teve um desenvolvimento, ela o chamou, e viu nessa pessoa, algo que é interessante, algo que represente, existe isso, agora, também existe a possibilidade, dessa mesma pessoa, que se identificar com a obra, e querer traduzir ela, por conta, existe isso, e nesse caso é válido, também, porque, ela pode escolher, eu posso escolher, traduzir uma obra, de um, descendente japonês, américo-japonês, eu posso traduzir sim, eu no momento, ainda não posso traduzir japonês, porque eu não entendo a língua, mas eu entendo, a necessidade, e o porquê, porque assim, vamos supor, se essa pessoa, quisesse que eu traduzisse, o trabalho dele, ele pode me procurar, é assim que funciona, é uma questão de escolha, é uma questão de opção, não existe certo ou errado, agora, o que eu acho errado, e eu acho equivocado, é envolver questão social no meio, envolver questões sociais, eu separo os pontos, porque existem questões artísticas, no meio, que precisam ser levadas em consideração, isso ninguém leva, só vem o lado social, mas e o lado artístico, e o lado porquê, foi escolhido, se no Red, crescer uma fera, eu acho que a escolha, dos dubladores em si, é aquela história, não interfere, o que interfere mesmo, é se esse ator está pronto, e se tem as questões, timbre, perfil necessário, e se também, se Star Talent, que for escalado, ele tem um perfil preparado, para poder fazer isso, se ele é um ator de mão cheia, como falei, não basta, você chamar qualquer pessoa, se essa pessoa, não tiver, desenvolvido muito bem, as técnicas, e as habilidades de atuação, e principalmente, ter tido, antes pelo menos, um pequeno treinamento, de dublagem, ter estudado um pouco, de dublagem, estudado, o que é dublagem em si, se preparado, Rodrigo Lombardi, já é um cara, já de longa data, sendo muitas vezes chamado, e para mim, ele já é dublador, eu não considero mais, ser um Star Talent, ele também é dublador, ele já é dublador, e para mim, deixou de ser um Star Talent, deixou, a partir do momento, que é chamado, mais vezes, então, olha a lógica, olha a lógica, do jogo, observar mais, pensar mais, por que, da coisa, e aí que está, o justificativo, está no conceito, está dentro, lá dentro, bem o sério, da questão, tá bom, observem isso, pensem, e por que, bati várias vezes, esses dois pontos, para vocês observarem, que esse é um assunto, que acho que vai render, muita discussão, e vai render muito, eu sou muito mais, dessa linha, de que, haja o conceito, de representabilidade, mas que esteja, adentrado, dentro da obra, não pela questão, social, da obra, mas sim, pela questão, de conceito, que precisa ser, mais respeitada, acima de tudo, não, o por que, tal ator, ele por cima, como foi dirigido, pelo Komode, que eu tenho, uma admiração,